sejam todos bem-vindo ao canal casa dos vasos de cimento vamos aqui meus amigos está fazendo para vocês aqui um lindo vaso esperamos que vocês ao termo do vídeo gostem do nosso vídeo aí do nosso vaso e se você gostou ao termo do vídeo deixe seu joinha deixe seu likezinho se inscreva em nosso canal se você não é inscrito vocês que são inscritos desde já são muito gratos a vocês aí e agradece agradecemos a todos vocês mesmo aí de coração mesmo por estar visualizando nosso vídeo pessoal então vamos aqui o nosso vídeo e com certeza vocês vão gostar desse outro modelo de vasos que trouxemos para vocês então aqui é assim o que nós vamos descobrindo vamos passando para vocês aí também então se observa aqui que nós temos esse molde esse baldezinho que serve justamente para fazer nosso molde nós temos aqui um balde que tiramos a parte dele que era um charro de plástico mas sabe que esse aqui com o sol resseca rapidinho então nós fazemos esse modelo e fazemos outros modelos mais de cimento e dura muito mais aí vem só aqui pessoal vamos estar colocando a argila meia úmida aqui por cima e vamos estar compactando ao mesmo tempo acompanhe o processo o procedimento aí que vamos fazer e veja só que não tem dificuldade para você fazer esse trabalho bem simples e objetiva e aí Vamos lá. Vamos fazer o procedimento pessoal, está colocando a rexina meio úmida e vamos compactando ao mesmo tempo. Você pode estar fazendo o procedimento com um pedaço de madeira, com qualquer objeto que você tenha em sua casa, para você ver que é melhor para você fazer isso aqui, compactando para que ele não venha desmoronar quando você estiver fazendo coisa aqui. Vamos fazer o procedimento pessoal, depois vou mostrar para vocês, tirando o molde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos crescer um pouco aqui o nosso molde, visto que o nosso molde é um pouco pequeno, eu quero fazer ele maior um pouco. Então Vou ter que improvisar aqui, fazendo aqui Ele maior um pouquinho aqui E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. e vamos tá rolando um pouco ele, aqui não precisa dessa largura, então é só pra ficar maior um pouco, aqui é o critério de cada um, quer fazer grande aqui já fica no tamanho que você quer, aí você escolhe o tamanho ideal para você, vamos no gabarito mais pequeno que esse aqui, e é um modelo bem fácil para você também tá fazendo aí sua casa, pra mim desse jeito aqui já está ótimo, um pouco de excesso aqui em volta, agora com uma colher você vai fazer esse procedimento, coloque por baixo e vai levantando o topo, não tem nem um segredinho, nem um segredo pessoal, que a gente não venha mostrar para você, como você pode estar fazendo aí, em sua casa, aqui, esse é o tamanho ideal que estamos precisando do nosso molde, aqui vou só tirar um pouco do excesso, vou estar mostrando depois para vocês o gabarito, o modelo do gabarito que você está utilizando, e aí fica o seu critério também, o gabarito que você quiser, o que você quiser, aqui é uma sugestão de como você pode estar fazendo o seu charro, de muitas formas que você também desejar, vou fazer o procedimento tirando um pouco do excesso, para ficar da grossura que eu quero que o gabarito, vou fazer esse procedimento, depois vou estar mostrando para você, como que ficou, bom meus amigos, aqui nós fizemos o nosso procedimento, agora vamos pegar um pouco de óleo reutilizável, pode ser qualquer tipo de óleo, óleo de cozinha, botar em volta aí do seu molde, pode estar utilizando uma esponjinha mesmo aí, óleo, passando em volta dele aí, o procedimento é muito importante, para quando você tirar, poder desenformar seu vaso, e não ficar colado na cerâmica, esse procedimento, preparando nossa massa 2 por 1, 2 de areia por 1 de cimento, e agora, feito esse procedimento, vamos aqui, jogar um pouco de massa, você pode estar utilizando uma colher de pedreiro, ou uma colher de pedreiro, pode mesmo, uma espátula, se você desejar ir, o que você achar melhor jogar, é mais fácil para você trabalhar com ele, por esse ser um vaso um pouco mais longo, com um detalhe bem diferente, esse eu vou começar por baixo, o nosso cabalito, meus amigos, vai ser este modelo aqui, que vocês estão, podem observar aí, fazendo a parte de baixo, que é apenas o começo, o modelo, que vai ser aí, o nosso jarro, quando nós terminarmos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jogou a massa em volta dele, o cabalito vai aquilo daqui, vai cair um pouco, mas, isso aí retorna tudo de novo, quando colocar, quando você jogar a massa mais nole em cima dele, É importante sempre molhar o gabarito. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E vai passando o gabarito logo em seguida. Não deixe a massa endurecer não. Fica mais um para você. Veja só pessoal. Você joga um pouco de massa molha em cima. Em cima do seu molde. Vai dar aquele toque. Para deixar o vaso bem liso nessa hora agora. Vocês já percebam? Estamos finalizando aqui. Um pouco... Só para o gabarito. Um pouco. 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 E para o gabarito. Um pouco. Um pouco. E aí. Agora vamos dar acabamento final, jogar em volta dele todinho, além daquele acabamento final vai dar aquele brilho e aquela resistência maior no seu chaco aí, veja só. Agora o chaco está totalmente todo brilhando, vou dar a limpar a danilha aqui e mostrar como que ele ficou. Bom pessoal, agora para finalizar nosso vaso vamos estar fazendo aqui um furo, utilizando aí o cano de 25 polegadas, fazendo aqui um furo. E aqui nós finalizamos pessoal nosso vídeo, vejam só como ficou nosso charro. Vejam só como ficou nosso charro. Vou mostrar para vocês aí, depois vou estar mostrando para vocês como que você pode estar fazendo aí seu charro, fazendo justamente uma taça da forma que esse charro bem aqui para vocês. fazer esse vaso bem aqui e mostrar como que fica uma taça nesse formato. Então se você gostou, dê seu joinha, compartilhe com seus amigos, agradecendo a todos vocês pessoal e até o próximo vídeo com outro lindo vaso para vocês. tchau 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 tchau